Oi gente, hoje o vídeo é sobre o meu material escolar de 2022. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar de 2022. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Natália. Eu sou enfermeira formada, me formei ano passado, em 2021. E atualmente eu sou enfermeira emergencista, eu trabalho num departamento de emergência adulto aqui de São Paulo. Então eu trabalho num pronto-socorro. E agora, em março, eu vou iniciar minha pós-graduação em urgência e emergência. Então vamos lá, vou começar mostrando o meu caderno. Eu vou utilizar dois cadernos na pós, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um método de estudo que é o quê? Eu faço anotações rápidas durante a aula, até porque eu preciso anotar o que tá no slide, eu preciso anotar o que o professor tá explicando, eu preciso anotar a explicação em si. E quando eu chego em casa, quando eu vou estudar de fato aquela matéria, ou seja, quando eu pego artigos pra ler, quando eu pego livros, quando eu pego outros resumos pra ler, eu elaboro o meu próprio resumo de uma maneira muito mais simplificada, objetiva e adequada pro meu método de aprendizado. Eu sou aquelas pessoas que eu gosto de fazer resumos bem bonitinhos, desenhados, com cores, porque isso facilita no meu aprendizado, eu sinto que eu aprendo melhor, eu sinto que eu consigo memorizar melhor essa matéria. Então esses resumos, eu tento deixar eles em no máximo uma folha, então como vocês podem ver, cada folha é um assunto, porque resumos longos pra mim não funcionam, porque me cansam na hora de estudar. E aí, eu faço isso depois de ter estudado toda a matéria. Então aqui é um resumo de tudo que eu li, de tudo que eu aprendi, de toda a minha aula. E agora, a minha anotação de sala, ela não é feia, mas ela é mais desorganizada e é uma anotação mais rápida. Este, na verdade, era o caderno que eu ia utilizar na pós-graduação, só que eu acabei comprando ele de uma matéria e eu percebi que ele não daria nem pra dois meses. Então eu acabei deixando este caderno pra utilizar em cursos que eu já tenho agendados esse ano, que é meu curso de envelhecimento humano, curso de passagem de pique com ultrassom, pique, pra quem não sabe, é cateter venoso central com inserção periférica, que pode ser passado tanto pelo médico vascular ou então pelo enfermeiro, no caso, eu. E aí, o curso de punção de portocat. Pra quem não sabe, o portocat, ele é um cateter que ele é implantado no centro cirúrgico na região do tórax e ele é utilizado principalmente pra pacientes oncológicos, porque é por aqui que eles vão receber a quimioterapia. Este caderno aqui que eu tô mostrando pra vocês é da Tilibra, da linha Wash Village, na cor Rose Gold, ele é lindo. E essas são as minhas anotações de sala. Essa anotação aqui é do meu curso de envelhecimento. Então, como vocês podem ver, são anotações bem longas, bem extensas, que eu posso dizer que são até desorganizadas, porque se vocês forem ver, ó, aqui eu estava falando de teoria do envelhecimento, depois eu voltei pra falar aqui de teoria do envelhecimento, então acaba ficando uma coisa muito repetitiva, coisa que eu não quero que tenha no meu resumo oficial. Este é meu caderno, é da linha, é da Tilibra também, só que é da linha Sorro. Ele é lindo, gente, ele é uma capa assim, um beijinho, com detalhes em rose gold, e tem essas faixas azul e laranja. Ele é um caderno de 10 matérias, 160 folhas, com papel de gramatura 56. Eu, pra dividir as matérias, eu utilizei as divisórias que eu recebi da Molin, que são divisórias, assim, muito boas, porque elas são bem durinhas, ó, tá vendo? E eu amei essas divisórias. E as carnetas que eu utilizei pra identificar, se vocês forem ver, elas são metalizadas, que eu achei lindas. Essa daqui, da Molin também, da linha Outline Marker. Aí, meu outro caderno, é um caderno da Note Me. A Note Me, pra quem não sabe, é uma marca de cadernos de disco. Então, é aquele caderno que ele tem, tipo, um formato de fichário, que dá pra você retirar, reposicionar as folhas. O meu é da linha Sereia, que ele é holográfico. Ele parece mesmo as camas de peixe, e ele é lindo, porque uma hora ele tá roxo, outra hora ele tá azul, uma hora ele fica verde. Eu acho fantástico esse caderno. E aí, só pra vocês entenderem como ele é, eu tô utilizando as folhas do Caderno Inteligente, porque estavam sobrando aqui em casa, mas as folhas da Note Me e do Caderno Inteligente são literalmente a mesma coisa. São folhas de gramatura 90, então é uma folha muito mais grossa, que evita com que manche atrás, né? Então, tipo assim, vocês passam a marca-texto, não passam pro lado de trás. Outra coisa que eu vou utilizar na minha pós-graduação é o meu iPad. O meu iPad, se eu não me engano, ele é o da sexta geração. Eu vou deixar as especificações dele aqui na barra. E, bom, eu tenho a Apple Pencil da primeira geração também, que eu adoro, eu uso pra desenhar, uso pra escrever, uso pra fazer meus resumos. E esta capinha com este teclado, eu comprei na Shopee. E funciona perfeitamente bem. Com essa capa, eu consegui transformar o meu iPad num notebook. E, por fim, eu acho que a parte mais importante, ou pelo menos a parte que eu mais gosto, o meu estojo. Bom, eu... Nesse estojo, eu só tô levando, literalmente, as coisas que eu vou utilizar para o meu caderno de anotação de sala de aula. Como ele é um caderno de gramatura mais fina, gente, tem canetas básicas aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês, de acordo com as categorias. Bom, o meu estojo, gente, ele não tem marca. Eu comprei ele na Calunga, ele é transparente, eu acho lindo esse estojo. E aqui tem o meu tigrinho, que eu ganhei da minha professora da UTI, a Carol, que inclusive é a professora que tá me dando o curso de envelhecimento humano. Mas, enfim, vou começar pelas canetas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de utilizar caneta preta, e as minhas duas canetas pretas que eu tô levando, que são canetas que eu amo de paixão, a primeira é da Pilot BP1 Inox. Eu amo essa caneta, eu gosto da 1.0, tá, gente? Eu não sou fã de caneta de ponta fina, esterográfica, eu gosto de canetas mais grossinhas. E essa caneta é perfeita, super barata, maravilhosa, eu amo ela, e eu adoro utilizar ela pras anotações em sala. E outras duas, e a outra caneta que eu tô usando, né, que no caso são a mesma, é essa daqui. É uma caneta da Zebra, chamada Z-Grip. Ela é uma caneta esterográfica também, 1.0. E aí eu levo duas, porque ela acaba muito rápido na minha mão. Então, como vocês podem ver, ó, já tá mais a metade. E aí eu gosto de marcar assim, ó, pra saber qual caneta que eu tô usando. Minhas canetas coloridas. eu comprei essa linha da da Faber. É a linha Trilux Style, que ela vem com cinco cores. Então, tem a cor azul, a cor roxa, a cor rosa, laranja e verde. E são cores, assim, bem comuns, canetas comuns mesmo, gente. São todas esterográficas, mas elas são lindas, ótimas, eu adoro elas. E aí eu tô levando essas duas também, que eu recebi da da Faber, recentemente, no kit de no kit metálico deles, que é uma caneta dourada e uma prata. Elas são ótimas. É o mesmo esquema dessas daqui, e eu levei elas, porque elas são lindas. Marca-textos. Como eu adoro grifar meus resumos, minhas anotações em sala, né, pra chamar atenção mesmo, eu tô levando seis cores de marca-texto, e aí eu gosto de levar esses da Faber, que eles são super acessíveis. Eu ganhei eles também da Faber, na linha, na caixinha de coisas pastéis dele. E eu levo as seis cores, então tem azul, o lilás, o rosa, o amarelo, o verde e o laranja. E eles são ótimos, tem um custo-benefício maravilhoso, e eu gosto de levar todos. A minha lapiseira que eu tô levando é essa lapiseira Polymatic Super 07 da Faber também. Eu adoro essa lapiseira. Ela é muito antiga já, já dá pra comer que a borracha tá até acabando, mas eu adoro, ela é uma lapiseira fantástica que eu gosto muito, então eu tô levando ela. Tô levando uma borracha da Faber, que é essa daqui, essa laranja neon. Acho que foi uma das poucas coisas que eu comprei esse ano, além do caderno. A maioria eu já tinha em casa. Tô levando também um grafite 07 da Pentel Super. Eu adoro os grafites da Pentel. E por último, mas não menos importante, estou levando um branquinho da Faber que também tá velho. Eu não sei como que ele ainda não acabou. Ele é da linha Mini deles. Eu acho que ele tem 5ml, se eu não me engano. E até hoje eu não sei como ele não acabou. Inclusive, ele vai vencer esse ano, 6 de 2022. Vamos ver se eu acabo com ele até ele vencer. E aí good morning son how are you skies above it's great to be alive and love